Fala Piazzi Curios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. E a sugestão de hoje é da Fabiola Brabus, gostaria de saber quanto ganha o Lucas Amadeu. Lucas Amadeu está atualmente com 166 mil inscritos. Vídeo mais recente foi postado dia 5 de junho de 2020, mais de 39 mil visualizações. Fui morar no hotel, minha suíte de 7 mil reais por noite, no Grand Hight, em São Paulo. Esse então é o vídeo mais recente postado do canal. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 14 de agosto de 2017, mais de 1 milhão 110 mil visualizações. Hospedado no hotel mais caro do mundo, em Dubai. Conheça o Burja ou o árabe por dentro. Esse então foi o vídeo mais assistido postado do canal. Já o primeiro vídeo foi postado dia 26 de novembro de 2016, mais de 5 mil visualizações. Discovery Cove, uma ilha paradisíaca no meio de Orlando. Esse então foi o primeiro vídeo postado do canal. Mas chega de enrolar agora e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Lucas Amadeu? Com 141 vídeos carregados, mais de 166 mil inscritos. E um total de views aí que passa de 13 milhões de visualizações. Os ganhos do canal variam entre 218 até 3.488 dólares por mês. Convertendo esses valores para real valor mínimo estimado é de 1.068 reais. Lembrando que esses ganhos aqui são somente com as propagandas no YouTube. E aí seus curiosos, o que vocês acham então dos valores mínimos estimados? 1.068 pila por mês. Então comente ali embaixo, compartilhe esse conteúdo, deixa aquele joinha aqui pra gente e se inscrevam no canal. Não se esqueçam também de deixar novas sugestões de vídeos ali nos comentários. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!